Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Pro vídeo de hoje a gente vai ter a resenha do seguinte livro, um livro meio que polêmico, tá gente? Crer ou não crer? É do padre Fábio de Mello com o Leandro Carnal e o prefácio de Mário Sérgio Cortella. Uma conversa sem rodeias entre um historiador ateu e um padre católico. Então, primeiro deixa eu contar umas historinhas aqui pra vocês entenderem algumas coisas. Esse livro eu comprei ele na pré-venda, então assim, particularmente foi a primeira vez que eu comprei um livro tipo Ah, tá lançando, uma amiga minha que me mandou a foto, eu falei assim, caramba, eu quero, 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 quero e foi lá que eu não fui ver a pré-lançamento e eu acabei comprando, foi até na promoção, se não me engano, custou R$25, aí outras duas amigas minhas compraram junto também, e aí assim, é da Editora Planeta, e aí, que é onde começa a história toda do livro. O que que acontece? Primeira coisa, eu comprei esse livro mais pelo calor do momento, não sei o que emoção, mas eu imaginava que eu não ia gostar do livro, porque, padre Fábio de Mello, assisto palestras de uma, duas, três horas dele se precisar, mas eu tentei ler dois livros dele e não consegui terminar os livros, então assim, não é uma pessoa que eu consigo compreender lendo. O Leandro Karnal, também adoro assistir o que ele fala, porém, também nunca li nada dele, e aí, que eu falei, vou correr o risco, então, vou ter que explicar umas questões técnicas aqui, pra vocês não correrem o risco de acontecer o que aconteceu comigo. Eu imaginei, falou que é um bate-papo, é um bate-papo, uma conversa em rodê, então assim, o livro é um bate-papo o tempo todo, e aí, um falando, o outro falando, começa com, se não me engano é com o Karnal, deixa eu ver quem que começa, o Karnal que começa perguntando, o que levou você, padre Fábio, a se tornar padre de uma forma radical de fé? Isso representa não apenas crer, mas transformar a vida, fazendo uma entrega completa. E eles vão falando, não chega a ser pergunta e resposta, um comenta, o outro comenta, o outro pergunta, o outro comenta, é uma coisa meio assim, e aí, eles dividiram isso, no meio do caminho, eles dividiram isso em partes, e colocaram, tipo, dá pra ler tudo sem a divisão dos capítulos, mas acho que a divisão de capítulos, eles colocaram mais pra ficar mais fácil pra quem começar a ler, ter noção, assim, do que que vem nos próximos bate-papo. E aí, tem os capítulos aqui, ó, Crer ou Não Crer, Versos Ciências, Qual a Importância da Fé de Deus, Qual a Religião Ajuda Não Atrapalha, enfim, aí tem um capítulo aqui, que não é um capítulo, é o final do livro, glossário, e nomes citados. Aí eu te falo, se você não lê esse livro, antes de você ver começar qualquer coisa, você vem cá atrás, e lê o glossário. É, de uma forma meio idiota, assim, ler o glossário, porque eu não lembrava que tinha glossário, eu comprei, vi isso aqui, depois comecei a ler de uma vez, tava num momento meio apertado, sem tempo, limpou, depois parei, mas, assim, teve muita coisa que eu precisei dar um Google na hora, pegava o celular e consultava, ou simplesmente eu defini, assim, ah, vou ficar sem entender essa palavra. Depois eu fui descobrir que aqui atrás tinha tudo, sabe? Então, assim, você não conhecer o seu próprio produto que você tem em mão, acontece esse tipo de coisa, você tem um glossário na mão e você não usa. Então, se você ainda não leu, não comeu, literalmente, a gente vem cá e lê primeiro o glossário, mesmo que pareça que você vai estar lendo o funcionário, mas, na hora que a palavra aparecer lá de novo, você vai lembrar que você já leu. E também tem alguns nomes que, se a pessoa não for católica, talvez a pessoa não vai conhecer, que acho que é importante a pessoa saber, entendeu? Tipo, o rosário, o que é um rosário, né? Todo mundo vai saber que é um rosário, eles citam lá. Então, assim, é um livro que ele tá vendo, é um livro que eu preciso glossário. Outra coisa que eu preciso confessar por aqui. O... Esse livro, gente, é um livro que me fez me sentir uma pessoa burra. Sim. Sabe por quê? Logo no começo, pra falar a verdade. O Leandro Karnal, são três nomes que, pelo menos, eu vejo muito associados quando o YouTube mostra, mostra os parecidos, é o Leandro Karnal, o Mário Sérgio Cortella, acho que é o Luiz Felipe Pondé. São esses três nomezinhos, topzinhos de atualidade, filosofia, não sei o quê. E aí, o prefácio desse livro é do Cortella. Aí eu te falo, como que uma pessoa consegue, em duas páginas, não compreender o que o cara fala? Só que, no sério, tipo... Não me... Se eu dependesse do prefácio pra ler o livro, eu não teria lido o livro. Porque eu simplesmente não me envolvi, não gostei, não entendi, não sei explicar. Tipo, não sei. Vocês aí que já leram o Cortella, me conta, tipo, me mata aqui, fica à vontade. Mas eu tenho até vontade de ler um livro do Cortella inteiro pra poder entender o que aconteceu. Porque não tem condição. Esse prefácio pra mim foi... What? Sabe, assim? E a conversa em si, é o que eu falei, gente. Eu imaginei que ia ser isso. Tipo, eu nunca li o Tarnamon. Quando eu tentei ler o Padre Fácio Melo, eu não consegui. Não, 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 não. Não me julguem, mas... Eu acho, assim, cada um tem uma forma de compreensão de... Eu não acho errado eu não ter gostado de ler o Tarnamon, de ler o Padre Fácio Melo, entendeu? Porque eu simplesmente não consegui entender, ou associar, ou compreender, ou me envolver, e pronto. Assim como acontece com outros autores também. Que tem gente que não tem jeito com um autor, com outro, não gosta, não engrena na leitura, não acha errado. Só porque ele é Padre, eu não gostei de ler o Padre. Tipo, não tem nada de errado nisso. E o Carnalvo imaginava a mesma coisa. Então, assim, foi um livro que eu li até o final, pra eu saber. No final. Mas não é um livro que eu falo assim, caramba, foi um ótimo livro, eu amei ter livro. Infelizmente, eu não amei ler o livro. E assim, e como é um livro polêmico, de um ateu, com um padre e tal, o pessoal já fica meio assim. O que que acontece? O Padre Fábio de Melo, eu acho que ele entrou pra essa conversa pensando assim, não vão ser um padre de cabeça fechada. Vão ser um padre. E aí, eu não sei. Eu tive a impressão de que ele, ou é a versão dele mesmo, não sei explicar. Tipo, eu acho que ele ficou muito em cima do muro. Tipo, deve ter algum católico que deve criticar isso, que ele ficou meio... Eu não sei explicar o certo, mas acho que a linha foi muito tênue, digamos assim. Ele, pra mim, o Karnal, como o Karnal fala de fatos religiosos, tem um momento que o Karnal, pra mim, parece que ele me aproximava mais de Deus do que o Padre Fábio. Mas o Padre Fábio mostrou, assim, coisas que... Isso aqui é um padre mais moderno, né, gente? Isso aí a gente só sabe mesmo. Tem muita gente que critica, que não, não sei. Eu vou ficar fechando essas coisas, não. Mas, assim, o curioso do livro é que, no final eles falam, nunca é muito repetível o carinho. A quem não tem Deus, que tenha, pelo menos, Aristóteles. E aí, o Karnal fala, amém. Então, assim, sei lá. Teve momentos que parece que estavam invertidos os papéis. Não sei explicar por que eu tive essa impressão. Mas, assim, é um livro, no mínimo, pelo menos, é pequeno. Então, assim... Só que é um tipo de conteúdo que eu, particularmente, se essa palestra, essa conversa, ele tivesse sido gravada, eu acho que talvez eu entenderia, ou eu aprofundaria, eu teria curtido mais, entendeu? Tipo, porque eu gosto de ver os dois conversando. E aí, que... Enfim, tipo... É isso, tipo, não tem muito mais o que falar de... Crer ou não crer. É um livro que... Eu falei, comprei num pulso na coisa de gostar da ideia de ser uma pré-venda. Talvez buscando respostas. Não sei. Se você estiver querendo ler esse livro, tem uma resposta para decidir alguma coisa. Não sei. Eu acho que o legal desse livro foi isso. Então, vamos achar um ponto legal aqui. Ele não decide nada. Ele não se posiciona. Ele mostra um lado e mostra o outro. E cada um vai conversando. Ser ateu é pensar assim. Ser católico é pensar assim. Beleza. E assim que a minha humanidade. Temos ateus, católicos e sei lá quantas outras religiões que devem existir por aí. E a gente tem que aprender a conviver em harmonia. Porque eu acho assim que cada um encontra o seu caminho de... Seu caminho de se conectar com Deus. E se você se diz ateu? Se diz não. Se você... É, se diz. Se você se diz ateu assim como uma pessoa se diz católica. Se você não tem um Deus para conectar, enfim. Então, seja feliz. Deixa quem acredita em Deus para lá. E quem acredita em Deus, deixa quem não acredita para lá. Nada de ficar tentando converter as pessoas. Ah, mas a pessoa... Deixa, gente. Eu acho assim que cada um é o seu quadrado. E o livro mostra muito isso. O respeito de um. O respeito da opinião de um pela opinião do outro, sabe? Eu acho que valeu a pena por causa disso. Mas por causa dessa toda questão de escrita e tal. Para mim, foi uma leitura complexa. Mas é isso. Crer ou não crer. Fique à vontade. Se você quiser ler. Se você já lê, eu comenta aqui. Quem sabe se você quiser me explicar alguma coisa. Porque, infelizmente... E eu quero ler alguma coisa do Cortella, gente. Tipo, pelo amor de Deus. Porque eu preciso entender o que o senhor falou aqui. Porque não criei sintonia com ele ainda. Ou tal, eu não vou criar também. Vamos ver o que vai dar. Beleza? Então é isso. Não deixe de deixar seu like se você gostou desse vídeo. Deixe um comentário se você achar necessário. Se inscreva se você gostou do conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.